Música Pastel de Belém, ingredientes para a massa. Farinha de trigo especial, 500 gramas, sal, 5 gramas, água gelada, 275 gramas, margarina folhada, 250 gramas. Bom, vamos ao preparo da massa folhada para o nosso pastel de Belém. Vou adicionar aqui a farinha de trigo, o sal. E vou adicionar a água aos poucos, conforme eu vou batendo a massa, eu adiciono a água aos poucos, ok? Vou pôr a primeira parte já para ir amolecendo a farinha. Deixa eu dar uma misturadinha e mais um pouquinho da água. Geralmente, leva 50% de água sobre o peso da farinha, tá bom? Estamos aqui quase terminando. Vai se tornar uma massa lisa e enxuta. Um pouco mais enxuta. Agora, um pouquinho de farinha só para enxugar um pouco, para facilitar. Na realidade, quem quiser também amassar a mão, pode amassar a mão também, ok? Vamos mais um pouquinho. Um pouquinho de farinha na mesa. E aqui, a gente só vai dar uma sovada, tá? Para que fique nossa massa enxuta. Essa massa folhada, para o pastel de Belém, eu não costumo bater ela muito, tá? Só para dar uma boa misturada, tá? Entre o sal, a farinha de trigo e a água gelada, tá bom, pessoal? Agora, eu vou descansar essa massa uns 40 minutos. Depois de 40 minutos, eu volto para dar as dobras, ok? A gente vai cobrir ela agora com um plástico filme, tá? Calda de açúcar para o pastel de Belém. Açúcar refinado, 550 gramas. Água, 275 gramas. Glucose, 47 gramas. Canela, 1 casca, 1 casca de 1 limão. Bom, agora vamos aqui fazer a cauda de açúcar, né, galera? Açúcar refinado primeiro, tá? A água. Aqui o processo é muito simples, tá? É só água, açúcar, a glucose, tá bom? Um pouquinho aqui da glucose. Eu aqueci um pouco no micro-ondas para facilitar, tá? De você retirar ela, ok? E aqui para aromatizar a nossa calda, o que vai acontecer? Colocar uma casca de limão siciliano. Pastelaria portuguesa, sempre utilize limão siciliano, tá? Ele é menos doce que o nosso, pouca coisa mais ácido e acentua melhor o sabor, tá? Aqui um pauzinho de canela. Quem não tiver um pauzinho de canela, pode ser a casca também, canela em casca, tá? Que vai dar sabor também. Aí eu vou levar essa calda agora para ferver, tá bom? Assim que ela abrir a fervura, a gente deixa 10 minutos, tá? E depois desliga, assim que abrir a fervura. Por que esses 10 minutos para ferver? Porque nesses 10 minutos, ela vai atingir de hoje para amanhã, que é de um dia para o outro, que é sempre de véspera, ela vai atingir a densidade de 32 balmé, tá? Que é uma densidade que eu preciso para ter uma viscosidade melhor na calda do pastel de Belém, ok? Vou levar ao fogo, depois eu volto para mostrar mais ou menos como ficou, tá? E amanhã a gente utiliza essa calda no dia seguinte. Nossa massa aqui já descansou, tá? 40 minutos. O que a gente vai fazer agora? Vou dar as dobras nela, tá? Então, ó, vou abrir ela. Vejam que do que ela estava, né, firme, ela já não está mais, ó. Ela descaiu bastante, tá? Uma boa farinha, tá? Com 10 a 20% de semolina, vai te ajudar bastante a elaborar uma boa massa folhada, tá? Aqui no Brasil, tá? Beleza? A gente tira do lado o nosso plástico, ok? Olha lá, um pouquinho de farinha, tá? E aqui agora a gente vai abrir o quadrado para poder fazer o famoso envelope na mesa, tá? Devagarzinho. Reparem que ela está bem fácil, ó. Bem flexível, tá? Vamos abrir outra vez. Ok? Ó. Devagar. Para a gente poder envelopar. Aqui do meu lado, eu tenho a margarina folhada. Eu bati ela, tá? Com um rolo e afinei em espessura de 1 cm, tá? De altura. Para quê? Deixei em um quadrado. Para um tapete de silicone, pode ser em um plástico. Por que eu fiz isso, olha? Para facilitar a nossa dobra. Então, olha, ao invés de eu colocar certinho no quadrado, olha, eu faço na diagonal, tá? Esse processo a gente chama de envelopar a massa, que é a primeira dobra da massa folhada, ó. Bom? Então, faz tipo um envelope mesmo, ó, tá? Bem simples, né, ó. Tá vendo? E bem apertado para que todas as partes da margarina folhada, né, ó, estejam rentes com a massa. Ok? Esse é o nosso primeiro passo. Então, apertei bem a massa junto com a margarina, tá? Para ficar bem rente, para não ter folga e nem bolha de ar, tá? Farinha e começo a primeira dobra. O pastel de Belém, tá? Ou seja, o pastel de nata, que é o doce, ele só leva duas dobras de três, tá? Que é o quê? Primeiro é o envelope, segundo é duas dobras, tá? Por quê? Se eu preciso de uma massa para o pastel de Belém, estala disso, ou seja, bem crocante, estala. Quando ela sair do forno e eu apertar o pastel, ela tem que estalar. Se eu der três, quatro, cinco dobras, ele não vai estalar. Ele vai ficar crocante, porém vai ficar fofo. Para um português, um bom pastel de Belém tem que estalar quando sai do forno. Nós vamos testar no final da cozedura do pastel, ok? Então vamos lá, dobra, ó. Vejam que a massa estava bem firme ou rígida, como diz o português, tá? E a gente bateu ela bem firme, com uma água gelada, um pouquinho de sal e olha, tá? Claro que aqui eu tenho só um pouquinho de massa. Se fosse um bastão maior de cinco a dez quilos, eu precisaria da ajuda do laminador, né? Para poder não se cansar tanto, tá? Então, olha, o processo é esticar, esticar bem, tá vendo? Está toda uniforme, ó, a margarina na massa. Vou abrir um pouco. Ok? Sempre em tamanho padrão e uniforme, tá? Certo? Não tem excesso de farinha. Vou enrolar aqui. Aí sim, um pouquinho de farinha. Gente, quando eu falo pouquinho, é pouquinho, tá? Não é farinha de massa. Excesso de farinha numa dobra de massa folhada, você acaba dando mais liga à massa, tá? Então, ela vai adquirir mais farinha do que deve. Ela pode ressecar, tá? A sua massa folhada. Continuamos o processo de abrir. Vejam que eu não estou fazendo muita força. Lembrando que é um bastão pequeno. Mas se você fizer num bastão maior, esse mesmo processo, ela vai descair, você vai obter uma massa bem maleável. Olha, a primeira dobra é uma sempre na metade, que é uma. Aqui embaixo fica duas, tá? E a terceira é o que cobre em cima. Por isso que chamamos três partes. São dobras de três partes. Ok? Como não tem muita farinha na minha massa, eu não preciso, com a escovinha, tirar tanto o excesso da farinha. Vou repetir a dose, olha. Tá? Ó. De novo. A minha massa, olha, está maleável. Tá? Então, ó. Vou enrolar outra vez. Olhem que ela não está saindo a margarina no rolo e nem estourando a massa folhada. Ela teve o descanso correto, tá? E a margarina também, na espessura de um centímetro, penetra melhor na sua massa. Ok? Tá? Na realidade, você aqui está aprendendo a fazer o doce e também a dar a dobra na sua massa folhada, né? Que essa massa folhada, lembrando que não serve só para o pastel de Belém. Você pode, né, continuar três a quatro dobras e tirar mil folhas, placa para mil folhas, palmieres, entendeu? Jangadas, volovan, tá? Nisso, você vai precisar de aí quatro dobras de três daí, tá? Ou até mesmo cinco para o volovan, ok? E aqui esticamos de novo a nossa segunda dobra, tá? Reparem que não está estourando no rolo, ok? Como vocês veem, às vezes, alguns lugares a fazer aí, tem a dificuldade, porque bate demais, às vezes a farinha não ajuda. Procurem sempre uma farinha com a quantidade de semolina, a parte de 10% a 20%, tá? De semolina. Isso ajuda muito bem. Farinha, quanto mais branca, mais solta, mais úmida, melhor. Olha, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Uma, duas, ok? E três. Três dobras de três partes iguais, tá? Então, o que acontece agora? Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso agora esticar essa massa para enrolar. Ela ainda continua, olha, maleável, tá? Um pouco só de farinha. Reparem que eu não estou todo cheio de farinha, nem o chão, se vocês pudessem ver. E olha, não encosto na mesa, tá? É pouca massa? É. Mas isso se faz também com bastão maior, ok? Um pouquinho de novo, olha, só um pouco. Sem excesso, tá? De farinha. E agora o que eu vou fazer? Eu vou esticar essa massa, tá? Até uma certa espessura, tá? Mais um pouquinho. Vou abrir só um pouquinho e vou enrolar para a gente fazer o nosso rolinho do pastel de Belém, ok? Mais um pouquinho, tá? Geralmente, aqui para meio quilo de farinha, geralmente três palmos, tá? 60 centímetros de comprimento, tá bom? Por mais ou menos uns 40 de largura, para você obter um bom rolo para pastel de Belém. No laminador, na espessura, de 5 a 6 milímetros, ok? Que é o que, às vezes, a milimetragem do seu laminador pode ocorrer. Geralmente, olha, máximo 40 por 60, tá? Para obter-se um rolo bem bacana de pastel de Belém, ok? Feito isso, com um pouquinho d'água, tá joia? Tem alguns que preferem clara de ovo, né? Para passar aqui. E essa água é para colar, tá? Nosso rolinho do pastel de Belém. Eu uso água, foi assim que eu aprendi com alguns profissionais em Portugal, tá? Certo? A clara, ela deixa um pouquinho preta, né? Escurece a sua farinha, tá? Fica meio escura. Por dentro, o rolinho fica todo marcado. A água já demora um pouco mais. E você aqui só precisa de um pouco de umidade, tá? Só um pouco. Para você poder enrolar perfeito e ter uma cola legal aqui, tá? E agora, duas dobras de três, tá galera? Não é três, nem quatro, nem cinco. E ó... Começando com a pontinha, tá? Tipo como se fosse enrolar um rocambole de pandeló, né? Que é mais fácil. E olha, bem apertado, ó. Tá, ó. Para tirar todo o ar, para não ficar o buraco, tá? Olha, bem apertado, ó. Quanto mais apertado, melhor. Ok? Ó. Sempre tirando o ar. Ó. Sempre. Sempre, ó. Bem apertado, devagar. Tá? Sempre tirando o ar. Na última aqui, você dá uma apertadinha de leve. Para não ficar saliente, né? O fecho, né? Que é na emenda. Tá joia? Ó. Certo? Ó. Ó. E aí, você nivela do mesmo tamanho, ok? Sempre manter a mesma espessura. 60 por 40, tá? É um rolo perfeito. Agora, vou cortar aqui o miolo com a carretilha. Pode ser com a faca. Para vocês verem, né? A ponta, como ficou. Certo? Beleza? Bem enrolado, sem ar. Agora, descansamos. De um dia para o outro, tá? O correto do pastel de... Da massa folhada para o pastel de Belém, é fazer a massa num dia e deixá-la descansar 24 horas. Porque no dia seguinte, a farinha comprimiu. Então, o rolo, já quando você cortar as suas tiras, ele não vai encolher mais. Ok? Fica a dica. Creme para o pastel de Belém, ingredientes para o creme. Calda de açúcar para o pastel, 450 gramas. Gemas, 125 gramas. Óculos inteiros, 50 gramas. Farinha de trigo, 60 gramas. Amido de milho, 30 gramas. Água, 70 gramas. Leite, 500 ml. Bom, a gente vai fazer aqui agora o creme pastel de Belém. Primeiramente, eu vou levar para ferver o leite. Enquanto o nosso leite vai fervendo, a gente vai fazer o mingauzinho aqui, ok? Então, aqui, o leite está fervendo. Nosso mingauzinho é o quê? É amido de milho. É, farinha de trigo, desculpa. Amido de milho. E dou aquela misturadinha entre o amido e a farinha, né? Para que ele se envolvam bem. Na hora que eu aplicar a água, tem uma boa dissolução. E agora, eu vou aplicar a água. Primeiro, uma parte da água. Para fazer a primeira parte do mingau. Solveu. E o restante da água. A gente mexe bem. Mais um pouquinho de água. Geralmente, eu estou pedindo 70 ml de água, ou 70 gramas, de água na receita. Dependendo da tua farinha, se ela estiver mais úmida ou mais seca, ela pode levar mais ou menos água, tá? Em torno, no total, vai ser de 70 a 90 gramas de água, tá? Para que fique nessa espessura. Tá? Uma espessura homogênea, mas um mingauzinho ralo, né? Que vai escorrer um pouquinho, ok? Enquanto isso, o nosso leite ferve. Bom, galera, o nosso leite ferveu. Só vou transferir para uma panelinha menor. Para ficar mais fácil, né? De eu mexer ele aqui. Um pouquinho dele quente no centro. Só para dissolver. E agora, o restante de uma vez só. E mexer até o final, para ele engrossar bem, ó. Bom, finalizando o nosso mingau. A gente colocou o leite quente, tá? E ficou nessa textura, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Essa é a primeira parte do nosso creme do pastel. Agora, a gente vai acrescentar aquela calda de açúcar, né? Que ficou de um dia para o outro, olha. A densidade dela, né? Tá bem, bem densa. Essa densidade é 32 balmé, tá? Não pesa xarope. Como no Brasil, aqui, a gente não tem muito pesa xarope. Só tem o termômetro de temperatura. É o caramelômetro, então a gente não tem como pesar aqui. Mas se você fizer aquele processo que eu expliquei, anterior da caldinha, tá? Deixar 10 minutinhos ferver depois que abre fervura. No dia seguinte, você pode utilizar que ela vai estar nessa densidade, 32 balmé. Que é uma boa densidade, onde não deixa o seu creme ferver, tá? Uma calda muito rala aqui, o que é que vai acontecer? O seu creme vai estourar no forno muito rápido, ok? E, ó, vocês viram que eu coloquei em três etapas. A calda. Nosso creme aqui, ó, a segunda parte dele. Tá bem cremoso, ó, não tá líquido, tá? E agora entra um ovo e as gemas, tá? E aí, a gente mistura mais um pouquinho. E esse é o nosso creme, tá? Para o pastel de Belém. Esse é o creme tradicional. Não é creme confeiteiro, nem creme pasteleiro, como diz lá, tá bom? Vocês viram que tem três etapas. A calda de açúcar, mingauzinho de maisena, os ovos e as gemas por último, né? Aí a gente perve o leite e aplica no mingau, ok? Ó. Agora a gente vai abrir as forminhas e depois a gente volta aqui, ok? Pessoal, aqui tá o nosso rolinho, tá? Da massa folhada. Ó, bem folhadinho, firme. Então, ó, vou cortar sempre na espessura de um dedo, tá? Um pouquinho menos, né? Porque vai que tem aí alguns dedos grossos aí, né? Já viu? Ó. Sempre o rolo vai dar certinho no fundo da forma, tá? Com um pouquinho de água nos seus dedos, olha. Vou apertar o fundo, tá? Pra bordinha e pra cima, ok? E, ó. Nossa massinha subiu até a borda. Então, mais uma vez, ó. Molho o dedo na água. Sempre do miolo, ó. Pras bordas, tá? Ok? E, ó. Certo? E aqui vai o creme. Daqui a pouco. E vamos ao forno em temperatura bem alta. Então, pessoal, ó. Vou encher o creme até a borda, tá? Notem que o meu creme ficou cremoso. Ok? Ó, até a borda. Tá bem cremoso, não tá líquido, tá? Meu forno tá no máximo. Meu turbo aqui tá em 210. Se você tiver um turbo na sua padaria, 245. Se for um forno de lastro ou convencional, 380. Por quê? Ele vai levar oito minutos no forno. Ele vai ter que crocar a massa folhada em oito minutos, sem que o seu creme atinja a temperatura de 100 graus. E quando ele atingir 100 graus de fervura, ele vai começar a ferver e explodir, tá? Então, oito minutos. Em oito minutos é o suficiente para o seu pastel de nata, né? Como é conhecido, que é o de Belém. Assar, ou como diz o português, cozer. Oito minutinhos. Apenas. É o ponto de instalar a massa folhada. A gente vai levar para o forno agora. O meu tá em 210. Turbo. No vosso convencional, 380. Ou turbo, 245 mais forte. Apenas.